Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje nós conversamos sobre a metralhadora exótica Herdeiro Aparente, que só pode ser obtida durante este período em todo o ano, durante o evento dos Jogos dos Guardiões. Obter essa arma será uma tarefa fácil, se você participar do evento, você vai receber uma jornada, e na conclusão desta jornada, a metralhadora será sua recompensa. Essa jornada será dada a você pela própria Eva Levante na Torre, e caso ela não tenha te dado de imediato, continue depositando medalhões para a sua classe, que invariavelmente ela vai te oferecer a jornada para Herdeiro. Além disso, também somente durante este período, o catalisador para ela fica disponível, e para obtê-lo, é necessário depositar as suas medalhas na torre, e isso vai te dar uma chance de obter a jornada para o catalisador. Então no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o desempenho geral da arma, e também veremos algumas dicas de uso. Então primeiro, essa é uma arma bem diferente das demais, quando você segura o botão, que normalmente você usaria para dar o zoom da sua mira, você vai começar a rotação dos canos da arma, e ela só pode ser disparada quando a rotação estiver no máximo. Além disso, se você estiver com a sua vida completa, quando você atingir a sua rotação máxima, você vai receber um sobrescudo de arco. E finalmente, o que o catalisador nos concede é mais potência para esse escudo, e também, caso o escudo seja quebrado, ele vai recarregar parte do carregador da nossa arma. Então essencialmente, esta arma vai diminuir drasticamente a sua capacidade de mobilidade, mas em troca ela te concede esse escudo para compensar com sobrevivência. Algo que é necessário citar, e na verdade crucial para a utilização da arma, é que diferente de outros sobrescudos que nós recebemos através de subclasses ou habilidades, é citado que este é um escudo de arco. Então ele vem com as vantagens e desvantagens deste elemento, e se comporta igual ao escudo dos combatentes que nós enfrentamos. E o que eu quero dizer com isso, é que ele será mais resistente a outras fontes de dano que não o elemento de arco, mas em contrapartida, ele será mais vulnerável ao arco. E além disso, caso um golpe de arco quebre o seu escudo, você sofrerá uma explosão elemental que vai te causar dano adicional. Por esse motivo, é necessário saber que tipos de oponentes você vai enfrentar, já que a utilização dela em atividades que possuam muitos combatentes com o dano de arco, pode ser na verdade uma desvantagem. Para exemplificar isto melhor, nós vamos visitar o Crisol, onde nós veremos não somente a eficácia do escudo, mas também justamente o que eu acabei de explicar na prática. Então primeiramente, recebendo ataques de um canhão de mão do elemento solar, depois de dois disparos, o oponente consegue quebrar o meu escudo. No segundo teste, mais uma vez depois de dois disparos, desta vez com um canhão de mão do elemento de arco, o oponente também consegue quebrar o meu escudo, e na verdade é até mesmo um pouco mais eficaz, já que cada disparo tira mais energia do meu escudo, mas após essa quebra, a explosão de arco na verdade causa um grande dano em mim. Então é possível perceber na prática, que na verdade esse sobrescudo vai te deixar bem mais vulnerável contra o elemento de arco. E depois eu também testei com o catalisador equipado na arma, e aqui contra o canhão de mão solar, nós precisaremos de três disparos para ter o escudo quebrado, e contra o canhão de mão de arco, mais uma vez, três disparos, mas desta vez a letalidade é muito maior e eu praticamente estou morto quando esse escudo se quebra. Claro que os canhões de mão tem alto impacto, mas se você considerar armas de disparos mais rápidos com menor dano, como submetralhadoras, fuzis automáticos, a discrepância de dano de uma arma de qualquer elemento ou de uma arma do elemento de arco contra esse escudo será bastante perceptível. Então isso será válido no PVE e PVP, o que mais uma vez eu cito, exigirá que você saiba quais atividades você vai ingressar para poder colher esse escudo como um benefício. Falando no PVE então, eu também quis comparar esta arma com diversas outras armas no nosso exote pesado, que hoje em dia nos trazem bom desempenho. Como eu testei esta arma e os outros exemplares que nós veremos em vídeos recentes, eu não vou refazer os testes para vocês, mas haverá no final do vídeo link para este conteúdo. Entretanto, os números obtidos para o DPS das armas, o dano sustentado por segundo e também o dano total, o dano que considera todos os disparos das nossas reservas com as armas, seria um para-sussurro, um rifle de precisão exótico pesado, de 19.892 para o DPS e de 298.386 para o dano total, para a Gala Horn, nosso querido lança-foguetes, um DPS de 27.684 e um total de 266.945, para a Edeiro Aparente, que é a arma que nós estamos discutindo, um DPS de 12.865 para um dano total de 550.000. E finalmente concorrendo com ela, outra metralhadora exótica, que é a Senhora do Trovão, e hoje em dia é uma das melhores metralhadoras na função de DPS, nós teríamos 20.167 para um dano total de 446.925. Então há algum tempo atrás a Banja apontou que queria para as metralhadoras a função principal de limpeza. E como nós podemos observar nesse dano total que esse tipo de arma está proporcionando, que é quase o dobro das competidoras como a Gala Horn, de fato para isso, hoje em dia elas são algumas das melhores escolhas do jogo. É verdade que a Senhora do Trovão, por exemplo, nos dará um DPS bem mais acentuado, em troca apenas de uma pequena redução no valor de dano total. Então mesmo dentro da tarefa das metralhadoras, a Edeiro vai encontrar concorrência. Ainda assim, é uma arma bastante versátil, e quando você sabe como o escudo funciona, e engaja em atividades em que você vai conseguir tirar mais proveito dele, essa sobrevida pode ser bastante significativa. Como no exemplo, vocês estão assistindo, e estou dentro de um assalto Grão Mestre, onde honestamente, sem esse sobre-escudo, eu estarei sendo eliminado instantaneamente. Então é que é perceptível que quando um oponente com elemento de arco me acerta, o escudo tenha uma diminuição mais significativa, mas ainda assim, quando nós consideramos quanto fogo eu estou recebendo, nós podemos afirmar que esta é uma sobrevida importante. Então meus amigos, este é o único período no ano que você vai conseguir obter essa metralhadora e o catalisador para ela, e dentro da função das metralhadoras, que é possuir um enorme dano total, para conseguir limpar diversas salas de diversos oponentes, ardeiro é na verdade uma boa escolha. Se você vai atrás dessa arma, eu recomendo que você também busque o catalisador, já que o aumento no escudo também é significativo. Mas de qualquer forma, se é para completar a sua coleção, ou buscar uma arma que oferece diversas características únicas no jogo, não perca esta janela na qual você pode obtê-la. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo, um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu! E valeu!